E aí pessoal, tudo bem? Aqui meu nome é Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje eu vou fazer só a intro para vocês, pessoal. A gameplay não vai ter facecam, infelizmente, mas espero que vocês curtam. Aproveitem, não esqueçam de deixar o likezinho no vídeo, muito importante, deem aquela foto. Tirem o vídeo de qualidade com Creative Destruction. Bora lá! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto